Olá, boa tarde. Logo mais será realizada no Museu da República, aqui em Brasília, a abertura oficial da 14ª Cúpula Social do Mercosul. Dentre as atividades do encontro está o lançamento do Prêmio Mercosul Social, que reconhecerá as boas práticas desenvolvidas pelos países do bloco. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina, que está no Museu da República. Boa tarde, Carandina. Olá, boa tarde, Daniela e boa tarde a todos. O objetivo do Prêmio Mercosul Social é formar um banco de dados com experiências que tiveram sucesso na superação da extrema pobreza em países do Mercosul. O prêmio vai ter três categorias, políticas locais e comunitárias, iniciativas de atores de outras organizações e pesquisas aplicadas. E vão poder participar governos locais, municipais, conselhos comunais, universidades, centros de estudo, grupos de pesquisas, cooperativas, movimentos organizados e organizações não governamentais. Obrigada, Carandina, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações da Cúpula Social do Mercosul, que será aberta oficialmente hoje à noite. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.